O esporte escolar, o repórter Everton Correia foi até a sede da CEMOB e nos mostra agora. É com você, Everton! Oi, Poli! Super importante essa iniciativa que acontece desde os anos 90 e segue, então, cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro. A ideia é garantir a segurança, principalmente das crianças, que são transportadas todos os dias nessas vans escolares, nesses transportes, de um modo geral, que fazem as linhas escolares particulares. Vamos conversar, então, com o Leonardo Campos, que é chefe de divisão de transporte, que está coordenando esse momento. Aqui, então, são programados cerca de 20 veículos por dia para fazerem essa vistoria. Como é que ela vai se dar? Existe um horário determinado para isso? Explica para a gente. A CEMOB divulga sempre um calendário, é um cronograma, né, por ordem de registro. Esse registro é a matrícula do permissionário, que está na parte adesivada do veículo. Então, desde 1998, nós fazemos isso, fazendo cumprir o que é o Código de Trânsito, em seu artigo 136, inciso II, que é justamente para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança. O permissionário, chegando aqui na sede da CEMOB, no horário das 8h às 17h, ele vai dar entrada no processo, apresentando uma guia de pagamento no valor de R$ 72,72. Ele vai também apresentar a sua CNH, que deve ser de categoria D, ter um curso obrigatório pelo CONTRAN. Isso consta na CNH, além que exerce atividade remunerada. Então, preenchendo todos esses requisitos, ele se dirige ao setor de vistoria, no nosso pátio aqui interno, que é emitido um laudo de vistoria, onde vai ser checado cerca de 40 índices entre equipamentos obrigatórios e de segurança. Ou seja, vai verificar o estado dos pneus, parte elétrica, equipamentos obrigatórios, tais como o tacógrafo, setor de incêndio, cinto de segurança. Então, ele reunindo essas condições, o veículo é aprovado. E para esse semestre, é aprovado um selo de vistoria de cor vermelha, onde é afixado no parabrisa dianteiro, onde os pais que quiserem contratar, inclusive a gente aconselha para os pais ligarem para o número 0800-281-1518, onde ele vai ter as informações necessárias, que aquele é um profissional cadastrado, veículo registrado na CEMOB, que é um veículo seguro. 0800-281-1518, o contato a gente reforça. Mas é importante também destacar que o motorista, que tem lá já a data de que ele vai vir aqui, naquele determinado período do mês, para poder fazer essa vistoria. Mas se ele quiser adiantar, ele pode? Ele pode vir antes? É, apesar desse calendário ir até o dia 31 de janeiro, mas os permissionários podem sim anteciparem. Porém, é um alerta que a gente faz, os que estão no cronograma não podem perder a sua data. Porque se passar da sua data, além dessa taxa de vistoria, ele paga uma multa pelo atraso, no valor de R$ 27,27. A ideia, então, é garantir a segurança? Claro, o objetivo principal é isso. Então, os pais, é aquela velha história que a gente sempre fala. O barato pode sair muito caro. Então, é melhor você pagar um pouco mais, contratar um profissional qualificado, veículo vistoriado da CEMOB, que justamente é o selo de vistoria que vai dar garantia para um transporte seguro. Então, muito obrigado. A gente agradece pelos esclarecimentos. Lembrando, então, que essa vistoria vai até o final deste mês, como ele bem falou. Volto com você, Pauli. Muito obrigada, Everton. Tudo relacionado à segurança das nossas crianças é de extrema importância. Agora, atenção você.